E aí galera, um mês justinho, desde o dia que eu plantei até hoje, hoje é 11 de Março Vou tirar aqui do zoom, olha o ferrãozinho todo em moitano já, azulão, vendo aí, olha o milho Coisa mais linda galera, com as bênçãos de Jeová, nós vamos comer um bocado de milho Como dizia o meu pai, o feijãozinho está começando a rosetar, fazer umas rosetinhas Aí dentro da moitinha de feijão, roa, feijão bonito, milho bonito, lavrinha toda bonita Maravilha, está quase chegando o dia de eu dar a segunda limpa, próxima semana eu vou começar E aí eu vou começar a limpar o lapicinho, show de bola